No tag de volta, galera, limpa geral no Grêmio, vai sair uma penca de jogadores, jogadores que a gente queria muito que saísse, mas ser jogador aí também, que a gente não esperava que fosse abandonar o barco. Antes de trazer todas essas informações, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver notícias de todo o campeonato, de todos os times e também assistir jogos do campeonato alemão, a Bundesliga, de graça, no teu celular, seja Android ou seja iPhone. Cara, não perde essa oportunidade se não baixou ainda. Clica no link que está na descrição ou baixa colocando o seu celular aqui no QR Code, a câmera, aponta para ele e vai lá e baixa OneFootball. E não se esquece, né, gurizada, antes de começar também esse vídeo é deixar o teu likezão, que isso fortalece bastante aqui o canal, beleza? Vamos trazer então as informações. Antes de mais nada também, né, gurizada, para trazer essa informação, muitos dos jogadores que vêm dessa lista, vem da informação lá do Diego Torbis, né, do Caju Tricolor, que bate com outras informações que recebi até de ontem para hoje. E, gurizada, alguns desses jogadores já tinha, eu já tinha até trazido aqui no canal para vocês, que iam sair, mas tem diversos outros, diversos outros que vão estar abandonando, né, saindo do Grêmio. Então, vamos lá. Depois de ontem, né, gurizada, desse jogo, começou a pipocar, já estava há um tempo, né, mas de ontem para hoje já começou a pipocar bastante aí as informações de dentro, né, as bombas, né. E a primeira delas, que está saindo, é dos jogadores que já estão definindo aí o seu futuro. Até porque, praticamente o Grêmio está rebaixado, praticamente em 2022 vai estar jogando a Série B e vai ter jogador, ou até mesmo empresário, que não vai querer ver aí o seu atleta no Grêmio, né, jogando uma Série B. E, jogadores esses que tinham fama de serem bons, né, ultra jogadores, e outros jogadores que são novos, que não querem iniciar sua carreira numa Série B. Iniciar, né, iniciar sua carreira, continuar sua carreira na Série B, né, que o início foi aqui no Grêmio. Mas vamos lá para a lista, então, né, para o vídeo não se estender muito. Primeiro deles, é o Rafinha, que já vinha trazendo aqui que ele ia ficar até o final do ano, questão de contrato e que ele não ia renovar e tudo mais. Rafinha que não ia querer jogar uma Série B, Rafinha que veio para jogar com o Renato, pode ser treinado pelo Renato Portaluppi, ficou mais pela, porra, pela sua honra, né, mano. Veio, assinou com o Grêmio, fez a entrevista, tudo certo, não ia abandonar o barco porque o Renato tinha recém saído, né. Outro jogador é o Cortez, né, muito criticado, também não tem como não criticá-lo, né, por tudo aí que ele já acabou prejudicando o Grêmio. Tem o fim do seu contrato agora no final do ano e essa informação também já tinha vindo, acho que até no início do ano, metade do ano ali, já tinham falado, já tínhamos falado aqui que o Cortez não iria renovar o seu contrato com o Grêmio e ia estar saindo no final do ano. Outro jogador é o Rodrigues, que teve aí uma proposta de renovação, uma proposta boa financeiramente, mas é mais um que não preferiu, né, tanto ele como o seu empresário, não permanecer no Grêmio, a princípio será mais um dos jogadores que vão sair. O outro é o Diogo Barbosa, outro jogador que, cara, não é barato, o Grêmio pagou caro, não vem numa... nunca veio com a habilidade, com a qualidade que a gente esperava. E é outro jogador que vai, não só o Grêmio, mas o próprio jogador que vai querer sair, não vai querer continuar no Grêmio. Outro jogador é o Victor Bobson, que não vem tendo grandes oportunidades, mas, cara, esse é um jogador que eu vou dizer, nunca achei esse tão bom jogador que todo mundo falava lá atrás. O Bobson, o Bobson, bota o Bobson. É tipo o Guilherme Guedes, bota o Guedes. Mano, nunca achei um super jogador, não. Pode ser que se ele tivesse mais sequências, de repente ele melhoraria, mostraria mais, mas o pouco que eu vi ele jogar, não achei nada demais. É um jogador que não vai querer continuar no Grêmio, então, fazer o quê, né? Tchau, tchau, Victor Bobson. Outro jogador que não deve renovar seu contrato é o Diego Souza, que ele quis, né, ficar mais um ano no Grêmio, até ele já estava afim de... de encerrar sua carreira, não se sabe onde é que ele vai encerrar. Antes ia ser aqui no Grêmio, estava com esses planos, mas como o Grêmio também vai para uma Série B, ele já está sendo bem criticado pela torcida, então é outro jogador que deve sair no final do ano. Agora mais um, mais um que esse é de boca aberta. Borja, que o Grêmio iria comprar, né, mas como provavelmente vai estar indo para a Série B, é um jogador que tem um valor muito alto, e pela qualidade técnica dele, que estão vendo, estão avaliando, e o Grêmio não deve chegar no acordo pelo valor que ele pede, né, pelo valor que ele tem de compra. Então não vai compensar para o Grêmio pelo que ele já vem vendo aí do futebol do Borja. E cara, sinceramente, o Borja pode fazer alguns gols e tudo mais, mas é um jogador bem, como é que eu posso dizer... Cara, imparcial, sabe? Ele não joga todas bem, não é toda jogada que te vê ele ali na frente do gol que a gente sabe que ele vai acertar, ele erra muito gol, ele erra muito gol. Então, nessa pode ser que o Grêmio esteja acertando, dependendo qual seja o centroavante que o Grêmio vai trazer depois, né? Outro jogador é o Ferreirinha. Esse, para mim, já deveria ter saído do Grêmio, ó, há muito tempo. E tem muito paga-pau dele até hoje, cara. Eu era um, adorava o Ferreira. Meu Deus, cara, eu tratava ele como o craque do Grêmio. Mas, cara, depois de toda a novela dele, do empresário dele com o Grêmio, todo aquele embrólio, e depois desses últimos jogos dele, querendo só driblar, 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 o Grêmio perdendo, precisando vencer ele, querendo fazer driblezinho, errando drible, errando passe, errando chute cara a cara, um dos piores finalizadores do Grêmio da história. Cara, e o cara queria aumento de salário. Chegaram a falar em um milhão. O empresário, quando me falou, disse que essa questão de um milhão era mentira. Mas vou acreditar em quem? Vou acreditar no empresário? Não sei, cara. Quando ele pediu um milhão. Mas um milhão é muita coisa, mas de qualquer forma, ele queria mais. Queria receber mais do que os outros. Então, cara, Não, não acho que o Ferreira mereça um aumento considerável. O Ferreira não é um jogador novo, pra quem acha que... Ai, mas o Ferreira vai evoluir, vai crescer. Mano, o Ferreirinha... Deixa eu até ver aqui, mano. Acho que tem 23 ou 24 anos já. 23 anos, velho. Ele faz agora, 24 anos em dezembro. 2022 já vai ter 24 anos. 24 anos. E o cara não deslancha. Pro Grêmio não serve, cara. Pro Grêmio não serve. Diz que é gremista, diz que... Né, o seu empresário é que é gremista, que querem ajudar o Grêmio. Querem dinheiro, mano. Querem dinheiro. Então, Ferreira é mais um que, ó, vai vazar do Grêmio, tá? Vai vazar do Grêmio. Eu, mano, sério. Não quero mais ouvir o Ferreira aqui. O Grêmio traga outro. Traga... Mano, isso que me indigna, cara. O Grêmio era pra estar com o Roger Guedes jogando ali no lugar do Ferreira. Mas pro Grêmio não serve, né? Pro Grêmio não serve. Não é o perfil. Isso que me indigna não é o perfil do Grêmio. Pelo amor, quem é o perfil do Grêmio? Quem é o perfil? É Alisson? É Ferreira? Ele é o Pereira? Cara, isso me indigna, velho. Manda os três embora e traz o Roger Guedes, então, irmão. Óbvio, agora não vai vir, né? Agora, agora os jogadores bons. Vai ser difícil o Grêmio trazer pela atual situação, né? Continuando a lista. Thiago Santos deve ser mais um que não vai continuar no Grêmio. Deve sair também. Outro jogador é o Diego Tchurim. Por mais que esteja gostando do Grêmio, sempre gostou do Grêmio. Sempre muito amigo de todos. Sempre muito sorridente, carismático. Deve ser uma pessoa adorável, cara. Porque dentro de campo é horrível. Horrível. Quem defende Diego Tchurim não entende uma uva de futebol. Uma uva de futebol. Diego Tchurim é horrível. Ah, mas ele tem postura, ele tá sempre bem posicionado. O cacete, mano. Erra gol. Não consegue dominar uma bola. Não se movimenta direito. Mano, ele deve ser muito bom em, sei lá, mano. Levantamento de peso. Sabe? Fisiculturismo. Sei lá, velho. O esporte dele não é futebol. Não é futebol. Luiz Fernando deve estar voltando de empréstimo aí pro Botafogo, né? Não sei. O Luiz Fernando... Eu nem lembrava que ele também tava no Grêmio, né? O senhor Luiz Fernando. Porque, cara... Veio, jogou, foi escanteado, jogou de novo, escanteado de novo. E tá ali. Tá ali, escanteado. Tá ali, escanteado. Não se sabe, né, cara? O que que ele veio fazer? O que que ele veio fazer no Grêmio? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. E tem outro jogador que tá com o futuro indefinido ainda, tá? Que é mais um que pode sair, mas esse ainda não é certo. Que é o Everton Cardoso, né, cara? É outro jogador que tá ali, escanteado. E tá sendo avaliado se ele pode ganhar chances aí em 2022. Até porque o Grêmio vai perder bastante jogador. E o Everton Cardoso ainda vai ser avaliado. Vai ser discutido a situação. Pra ver se ele fica ou não no Grêmio. O Everton Cardoso seria mais um, então. Só que ele é mais uma indecisão. Esse não é certo. Mas o Everton Cardoso é um jogador que também deve sair pelo seu alto salário, né, cara? 500 mil. Pelo que se divulgam aí, é 500 pau aí o salário dele. Então, o Grêmio não sabe se vale a pena aí rescindir seu contrato. Porque, querendo ou não, o Grêmio vai ter que pagar ainda pra ele. Ou se vale a pena continuar pagando e ele jogar mais partidas. Tentar fazer com que ele ganhe oportunidades. Eu, sinceramente, cara. O Everton Cardoso, claro, eu já critiquei muito, assim, por ele não estar deslanchando. Mas quem é que está deslanchando nesse time? Ninguém. Eu não sei se colocando ele com um centroavante bom ali, um meio armador, se ele não vai jogar bem, cara. De repente, seria uma alternativa aí, tentar o Everton Cardoso. Isso aí, vamos ver o que vai acontecer, né, no decorrer. Mas pode ser que seja um jogador que o Grêmio também descarte, né? Ou que o próprio jogador queira sair, né? Até porque ele já foi, parou de ser, de treinar junto com a equipe por um tempo. Estava bem escanteado mesmo. Não se sabe o que vai acontecer. Wanderson. Está com inúmeras propostas de fora. Deve ser um jogador que não vai ficar também. Não está com muito clima. Por mais que goste do Grêmio e tudo mais. Mas, cara, jogar uma Série B, ganhando o que ganha, não podendo ter um aumento significativo, considerável. Ou ir para outro time, cara. Uma Europa, a Ásia, sei lá de onde que ele vai, e ir ganhando muito dinheiro com a idade que ele tem. Então, a possibilidade dele sair também é muito alta. O Juan, que também já foi vendido, né? Sai no final do ano. Fernando Henrique. Que é o volante que, cara, para mim, é um dos melhores volantes que o Grêmio tem. Principalmente da base. Da base, acho que é o melhor. E vai acabar aí. Foi escanteado e vai acabar saindo também. Não tem mais clima para ficar no Grêmio. Por as inúmeras oportunidades que ele perdeu ali dentro. Então, é mais um jogador. O outro é o Darlan. O próprio empresário, né? Pediu para tirar o jogador do Grêmio. O próprio empresário falou, não, tu não vai mais jogar no Grêmio. Vai sair daqui. Vamos procurar outros ares. Darlan, então, é mais um. E por último, o que eu deixei é o Walter Kahneman. Walter Kahneman tem proposta da Arábia. Walter Kahneman já não está mais com cabeça para ficar no Grêmio. Ele adora, ama o Grêmio. Mas, por inúmeros motivos aí, de coisas que acontecem internamente. O Walter Kahneman é mais um jogador que deve estar vazando, né? Indo embora do Tricolor 2022. Beleza? E, gurizada, aí está muito complicado, tá? Está começando a surgir um monte de bagunça aí no Grêmio. Diz que o próprio presidente Romildo aí não está querendo nem marcar. Reuniões aí com o Conselho, né? O Conselho do Grêmio, o Conselho Deliberativo tenta marcar reuniões aí com o presidente. E até isso, já estão aí cancelando para não ter mais. Então, está bem complicado, galera. A situação não está fácil. E, a princípio, depois dessa temporada aí, a gente vai descobrir ainda mais bombas, né? De dentro do Grêmio. De dentro dos vestiários. Questões aí, cara, que levaram a pedida de demissão, né? A pedida de rescisão de contrato do próprio volante Maico, que disse que vai falar depois, né? Que terminar o campeonato, sobre as coisas que ele não estava gostando lá dentro do Grêmio. E, com certeza, isso aí vai explodir muito mais no próximo ano aí, ou na virada do ano. Beleza? Cruzada, deixa o teu likezão e te inscreve no canal, que vai ter muita informação aqui ainda. Obviamente, não vamos abandonar o Grêmio, jamais, nunca abandonei. Não vai ser agora que iremos abandonar o barco. Então, se tu é Grêmioista de verdade, tu vai continuar acompanhando o canal aqui com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Tamo junto, valeu, abraço. Fui!